Boa noite, pessoal! Pessoal, chegando o Dia das Mães e eu tenho um compromisso muito sério com vocês. Lembra daqueles dois bolos que vamos sortear para o Dia das Mães? Então, hoje vai haver o sorteio. Só que é assim, pessoal, às vezes a gente faz um plano e Deus faz outro, né? Eu havia falado que durante o sorteio eu iria mostrar como eu faço o meu estrogonofe de carne. Essa é uma receitinha que a Michelle pediu. Só que é assim, pessoal, um dos meus editores está com problema de saúde e o outro não está tendo muito tempo de editar. O que acontece, pessoal? Ele ainda não está 100% recuperado e por isso eu não posso estar mandando material muito grande para não ter que ele... não precisar ele ficar editando com muita edição, porque ele ainda não está 100% recuperado. Então, o que acontece, pessoal? Hoje eu vou fazer só o sorteio para que não dê muito trabalho para ele. E depois, pessoal, a próxima receita, Michelle, eu prometo para você que assim que o Jean se recuperar direitinho, eu vou estar mandando a sua receita, tá bom? Eu estou devendo. A próxima receita, ó, já tem uma na edição para o Jean colocar, que não é a do estrogonofe de carne. Já está com ele faz uma semana e agora vai o sorteio dos dois bolos, tá bom, pessoal? E a próxima, Michelle, prometo que é o seu estrogonofe de carne. Bom, pessoal, eu vou pedir para... depois do sorteio, vocês conferem lá direitinho no canal. Eu peguei todos os nomes do pessoal que comentaram lá no Repetindo o Bolo Família de Chocolate. Eu vou estar mostrando todos os nomes que estão lá. Aqui, pessoal, ó. Dá para vocês ver, pessoal? Eu acho que dá sim para vocês visualizar direitinho. Ó, pessoal, aqui está todos os nomes que estão lá no canal. E aqui está todos os nomes que estão aqui, já está aqui para o sorteio, pessoal. Ó, aqui é onde vai acontecer o sorteio, ó. Está tudo aqui enroladinho no papel. Os nomes que estão aqui, estão aqui também. E eu já volto, pessoal, já volto para mostrar para vocês quem vai ganhar os dois bolos. Pessoal, ó, eu vou estar falando para vocês que talvez vocês não possam visualizar, não tenha como visualizar, não sei. Então, eu vou estar falando para vocês as pessoas que se inscreveram lá no vídeo repetindo o Bolo Família de Chocolate. Então, quem comentou, quem fez comentário lá no vídeo foi Tem umas letras iniciais aqui, pessoal, eu não é nome. Pessoal, foram essas pessoas que fizeram comentário lá no Bolo. Então, são essas pessoas que vão entrar no sorteio do Bolo Família. Então, vamos lá, pessoal. Ó, pessoal, mas antes de qualquer coisa, eu preciso pedir para vocês, né? Pessoal, ó, passem lá, deixem like, se inscrevam que ainda não foi inscrito. Eu preciso de vocês, pessoal. Preciso muito, muito de vocês. Então, vamos lá, pessoal? Vamos pegar o primeiro sortudo aqui do... Tchan, 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 tchan. Vamos lá, pessoal, ó. Vou pegar... Ó, pessoal. O primeiro sortudo do Bolo Família. Tchan, 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 tchan. Ai, pessoal, como eu gostaria que fosse eu. Tchan, 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 tchan. Vocês estão curiosos, né? Ai, pessoal, eu já sei. Eu já sei quem ganhou o primeiro Bolo Família. Bom dia, vamos lá, pessoal. Mas vocês não esqueçam de passar lá, deixar like, se inscrevam, gente. Comentem, deixem as receitinhas de vocês que eu... Depois eu mando um abraço para vocês. Eu adoro falar o nome de vocês no meu canal. Pessoal, quem ganhou o primeiro Bolo Família foi... Rafaela de Araújo. Rafaela de Araújo, quem ganhou o primeiro Bolo Família. Pessoal, eu quero falar para vocês que quem ganhou o Bolo vai estar pronto na véspera do Dia das Mães, a partir das 16 horas, para vir retirar aqui, tá? Eu não sei de onde que é a Rafaela de Araújo, mas ela deve estar... Ela vai visualizar, com certeza. E daí vocês resolvem o que pode fazer. Tá bom, pessoal? E eu já volto com o próximo sorteio. Tchan, 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 tchan. Pessoal, agora... O último bolo vai ser sorteado. O último bolo Família. Ó, pessoal. Ó, tô tirando o papelzinho. Ó, pessoal. Esses aqui já não valem mais, porque eu já tirei o papelzinho. Ó. Vamos ver... Quem ganhou o segundo... Bolo Família. Vocês estão curiosos, né, gente? Vocês estão curiosos. Ai, pessoal. Estão curiosos. Bom, eu não conheço, né? Não conheço... Esse segundo ganhador. Bom, pessoal. Eu vou pedir para vocês, ó. Vou na minha página, receita... Receitas da Pedrina, na minha página. Vou na minha página, é... Facebook, Pedrina Silva. Tem bastante novidade lá, viu, pessoal? Pessoal, passem no meu canal. Não esqueçam, gente. Eu preciso de vocês. E vamos lá no segundo sorteado. Bolo Família. Quem ganhou o segundo bolo Família? Pessoal, quem ganhou o segundo bolo Família foi... SMLTBR. Não sei, pessoal. É um seguidor, eu não sei. Mas eu creio que deve ser algum amiguinho do Jean. Não sei. SMLTBR. Aqui, pessoal. SMLTBR foi o segundo ganhador do bolo Família. Pessoal, vale lembrar que vai estar pronto na véspera do Dia das Mães. A partir das 16 horas, favor retirar aqui no meu endereço. Tá, pessoal? Qualquer dúvida, só pegar os contatos do editor lá, os ganhadores, né? E se informar direitinho que ele passa o endereço, alguma coisa parecida. Ou só me chamar mesmo nos comentários do canal que a gente conversa, tá bom? Mas fica aí, gente. Olha, a partir da véspera do Dia das Mães, a partir das 16 horas, estará pronto os dois bolo Família pra ser retirado. E agora, pessoal, só resta eu desejar pra todas as mães do mundo um feliz Dia das Mães. Que vocês, ó, curtem bastante suas mães. Fiquem bastante com suas mães. E aproveitem bastante suas mães, porque o Dia das Mães é todos os dias. Mas esse é especial, porque todo mundo se reúne, todo mundo fica junto. Todo mundo faz aqueles pratos gostosos, aquelas comidas gostosas. E é assim, né, gente? Olha, que vocês tenham uma ótima noite. E um feliz Dia das Mães. E até a próxima, que é o nosso estragonofe de carne, viu, Michele? Beijos, beijos, gente. Espero que vocês tenham gostado dos ganhadores, tá? Ó, pessoal. Rafaela de Araújo. I-S-M-L-T-B-R Ó, pessoal, esse material tá indo pro... Esse vídeo tá indo pro canal amanhã, tá bom? Mas eu já vou conversar um pouquinho com vocês na minha página Facebook Pedrina. E já vou deixar o aviso lá, que já vai pro canal amanhã. E vocês já vão ficar sabendo quem ganhou os dois bolos família. Beijos, beijos, pessoal. Tenha uma boa noite.